É, se comparar os gráficos da E3, cara, o jogo ele sofreu sim um downgrade, né? Na verdade todo jogo da Sony quando lança sofre, entendeu? Isso aí eu já me acostumei, eu nem reclamo. Pra mim o que importa mais é se a gameplay é divertida, né? Os gráficos importam, só que pra mim assim não é... não tá no topo da pirâmide, entendeu? Nossa, cara, eu tô... sem mentira nenhuma, me arrepiou, cara. Ai, que delícia! Ah, velho, nossa, que lindo esse jogo. Porra! Não dá pra descansar, tipo Neo. Você acha que elas foram... Ó, não precisava mostrar o bumbum do cara, né? Mas tudo bem. Ué? Ah, emboscada, hein? Ah, filho da puta, você vai ser o primeiro. Filha da puta, não, 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 não. Ah, filho da puta, morri? Olha! Mas são uns arrombados. Não dá pra levantar não, cara. Esse cara chuta ainda você que nem um lixo. Dojo é meu zolvo. Aff, mano! Pô, tô sofrendo aqui, hein? Pô, três contra um é foda, mano. Aff, cara. Estou determinado a morrer, filha da puta. Agora tem esses filha da puta. Porra, mano! Será que não tem sistema co-op, não? Cara, eu tô no modo difícil, né? Dá um... Dá um desconto, hein? Cadê o outro arqueiro? Ah, tá aqui. Não, 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 não. Aff, velho! Onde é arrombado? Oxe, tem urso, cara. Olha o ursão. Não, 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 não! Oxe! Caralho, mano! Morri! Gordo, maldito! Falando? Oi! Já era. Certo, mano? Oxe! Bugou? É, o ruim é câmera, entendeu? É, o maldito aqui bugou, velho. Oi! Ah, desbugou agora. Aff, velho! Sai daí, mano! Dojo! Dojo! Cara, eu não consigo acertar esse maldito. Olha! Como assim, cara? Ah, o cara bugou ali na, 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 na pilastra ali e me matou. Aqui tem mongol. Ah! Ai! Não, não! Filha da puta! Cara, o que que o, os caras que estão falando mal tem na cabeça? Olha isso aqui, velho. Bonito demais. O que que o, os caras que estão falando mal tem na cabeça? Não! Ah, eu, 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 eu me desconcentrei com o tombo do cara ali, hein? Não, vou de novo. Não dá nada. Ah, gordão. Opa! Esse cara é forte. Pegar os mais fraquinhos primeiro. Ah! Ah! Porra, meu irmão. Gordo maldito. Tem que pegar os arqueiros, cara. Vou morrer aqui, mano. Filha da puta, mano. Ah! Tem quantos contra mim, hein?